Bom dia galera canal Bitcoin online com você de novo para falar dela de novo Argon Crick beleza A nossa queridinha aí já no ar aí há um ano e pagando pagando corretamente tá 11 do 3 11 horas e 39 minutos Hoje uma novidade vamos fazer ensinar a sacar não só em dólar mas também em Bitcoin galera isso aí sucesso Vamos logar aqui na nossa conta aqui do canal Bitcoin online Beleza vamos logar aqui o show galera no meus vídeos anteriores aí eu já ensinei a galera aí como conseguir as moedas tá desse desse site da Argon Crick beleza eu tenho aqui ó 20.46 moedas no meu balanço tá e 356 o meu carrinho de compras para quê para poder comprar planos tá galera a gente consegue coletar aí essas moedas adquirindo planos tá você fazendo o cadastro aí comigo aí você já vai ganhar esse primeiro plano aqui de graça ó esse primeiro plano de graça você consegue coletar aí 2.4 moedas por dia tá e qual é outro método de coletar moedas galera outro método aqui ó você vai ver que eu viu ADDs que é visitar site está vendo aqui ó você vai visitar esse site todos aqui ó vai poder coletar essas moedas 5.6 2.1 moeda 2.1 moeda vou tá coletando desse site aqui para vocês verem como é fazer rápido e fácil tá esse vai pagar para gente aí 5.6 moedas tá a gente vai ter que ficar nele aí 40 segundos aí tá para aparecer o Captain aqui para a gente poder fazer esse Captain e tá coletando as nossas moedas lembre-se que aqui ó tem o 20.46 moedas e embaixo 353.90 tá vocês verem que vão mudar ali o nosso saldo de moeda tá vamos aguardar esses 15 segundos tá lembrando que você pode sacar em dólar tá dólar você vai ter que fazer sua carteira Pay ou sacar em Bitcoin agora só tô sacando em Bitcoin passa só fazer a nossa carteira falsa e tipo aí beleza aí você vai resolver esse Captain Zinho que eu contar as estrelas a três seis oito oito estrelas pronto tem que um for visit pronto tá feita aí já vai cair lá para gente aqui ó vamos atualizar ó e vamos para 26.6 moedas tá vendo isso aqui ó você pode ir fazendo aqui ó até o final que todos os dias tem site para vocês visitarem beleza outra forma bônus aqui ó daily bônus tal você vai dele bônus vai clicar em algum desses sites aqui ó tá vou clicar nesse aqui ó é vou visitar ele também vou visitar beleza visitei pronto já vai gerar um botão aqui para mim tá vendo ó jet bônus eu vou poder ganhar de 1 a 60 moedas vão ver quantas moedas eu vou ganhar aí ó ganhei 19 moedas ó show de bola essa veio aqui para baixo a 372 tá ok outra forma de você agarinhar mais moedas aí você tendo referência se indicando para seus colegas seus amigos aí é de graça mesmo então pode indicar e para geral eu aqui já estou com chover aqui quantos associados aqui a meu meu link eu vou olhar aqui para vocês e já tô aqui com eu entrei no site aqui ó dia 20 do sete tá de 2020 tá já tô aqui com 69 indicado já ó e o link de referência referência se vocês quiserem é passar para alguém fica aqui de baixo ó link de referência ó é só aí ó deste borde aqui ó deste borde abaixo aqui ó tem um total de referência de vocês quantos referentes você tem direto só paga referentes diretos tá e aqui ó o número de aqui o seu link para você mandar para as pessoas tá vou traduzir aqui ó português ó deixa eu ver se dá para traduzir aqui traduzir português aqui ó você receberá 10% para indicar anunciantes e 5% de depósito então cada depósito aí que a pessoa fizer você vai ganhar 5% e se você conseguir indicar algum anunciante você vai ganhar 10% tá e que que é o anunciante galera esse aqui ó é painel de anunciante aqui ó tem vários é planos aí de para você anunciar qualquer site que você tiver aí entendeu aí por exemplo aqui esse primeiro aqui ó é proteção tempo de visualização 5 segundos é preço por mil visualizações você vai pagar aí mil moedas tá tá aqui ó mil moedas tá aí vamos lá um mais aqui mais top aqui seria esse aqui ó é 40 segundos de visualizações aí você vai estar pagando 8 mil moedas tá então se você conseguir indicar alguém 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 comprar um plano aí para visualizar sites o site do caso da pessoa né essa pessoa pagar 8 mil moedas você vai ganhar 10% de 8 mil que vai ser 800 moedas tá ok então essas são essas quatro formas aí de ganhos aí sem investir e tem como também você investir tá para investir você vai aqui ó em adicionar em adicionar fundos tá ok você vai poder investir com dólar tá usando sua carteira pay ou se tiver a carteira perfect money também pode usar tá ou usando Bitcoin usando a falsity pay beleza galera então aqui eu vou voltar aqui eu vou voltar aqui para os meus planos e já vou coletar aqui ó 194.3 moedas que eu fiz em 24 horas tá porque eu já tenho 20 planos de desse primeiro aqui ó plano de 10 centavos tá eu tenho sete planos desse de 20 centavos um plano de é um dólar tá deixa eu ver mais qual que eu tenho aqui são esse tá tem esses três planos aí comprados aí eu tô conseguindo fazer em 24 horas 194.30 moedas lembrando que isso aqui ó vai ó metade por para mim poder sacar e metade para balança aqui para poder comprar mais planos ok então vamos coletar aqui ó coletei beleza aí começa do zero aqui tá vendo começou começa a ganhar de novo daqui 24 horas eu coleto mais 194 então aqui ó eu tô aqui ó 123 meio equilíbrio 470 aqui no meia balança tá então vou fazer uma retirada agora galera retirada e qual o mínimo zélio vai retirar o mínimo é são 120 moedas tá eu posso retirar aqui ó para minha carteira peia tá que seria em dólar mas eu vou fazer isso não vou retirar aqui ó para minha carteira falsa e tipei vou retirar em bitcoin porque bitcoin bitcoin está valorizando muito galera muito tá a gente vai usar essa carteira aqui ó da falsa e tipei porque ela aceita micro pagamentos tá em bitcoin e como é que eu faço o cadastro cadastro é muito simples galera vou deixar o link abaixo aí tá da falsa tipei vocês vai em seguir up tá e ao clicar no link galera já vai aparecer isso aqui para vocês ó você não colocar o username pode colocar um apelido sei lá é j2 tá o e-mail de vocês por exemplo zelj silva confirmar o e-mail é zelj silva confirmar o e-mail colocar uma senha tá uma senha sugerida e pan aceitar os termos não sou robô pronto clicar aqui ó e seguir up clicando e seguir up galera eles vão é mandar um código para o seu e-mail tá aí você vai entrar lá no seu e-mail vou entrar no meu e-mail aqui vou deixar entrar no meu e-mail aqui rapidinho tá você vai entrando para pegar esse código para validar sua conta tá na falsa tipei tá eles vão mandar um e-mail aqui para vocês aqui ó deixa eu ver se eu entrei no e-mail errado aqui peraí deixa eu entrar no e-mail correto é esse aqui ó isso deixa eu fechar esse já tô no meu e-mail correto aqui ó que eu quando eu fiz a minha conta eles mandaram para mim aqui ó ó mandar um código tá vou tá entrando para vocês verem aqui na minha conta é para vocês verem como é que é tá tá vou botar ok vou botar aqui vou botar aqui por meio meio aqui 0j Não sou robô e pronto já entrei aqui ó vou deixar salvo tá e aqui já tem um saque que eu fiz ontem galera de 36 satoshis aí de Bitcoin por isso que ela é bom galera aceita micro satoshis aí tá e como vocês sabem a gente retira aqui da argonclicks são micro satoshis aí tá se eu fosse retirar em na minha carteira payer tá seria aqui ó dois cento e vinte dois centavos de dólar tá mas eu não vou tirar vou tirar em Bitcoin então galera aqui só para vocês saberem aqui ó você já tá na sua carteira e como é que eu vou colar ela aqui a minha carteira aqui para receber Bitcoin você vai em aqui ó em configurações pessoais Beleza Ah tá aí você vai colar sua carteira aqui ó e vai salvar em alterações e onde eu acho aqui na falsa quotePay tá a gente vai aqui ó é e de um branco aqui pera aí nanana a o Bitcoin a gente vai e deixe bird é só para mostrar para vocês o affiliate tá é você ganha bônus aí tá cada afiliado que você vai fazer é tem na falsite pei e o link de afiliado seu tá aqui ó tá na falsite peio tá você vai aqui ó em o affiliate tá que você vai achar esse seu link tá beleza agora para achar sua carteira calma aí que a gente vamos achar a carteira deste borde é falsite o deste borde tá aqui galera vai em depósito tá agora que eu lembrei aqui ó que você vai aqui ó no seu cantinho aqui ó que vai aparecer sua sigla aqui do seu nome aqui tá você vai aqui ó em deposit beleza aí já vai aparecer aqui ó a carteira de bitcoin tá para você poder aí tá copiando ela aqui ó copy tá e cola lá na argon click que cola aqui ó cola pan e salvar tá tá vendo a três aqui r1p 3 aqui r1p tá beleza galera então galera esse foi o vídeo de hoje ensinando a fazer aí a sua carteira falsite peita e como aí colar ela lá na argon click então vamos fazer o saque né o saque automático tá galera automático mas automático mesmo então em retirar vamos pôr aqui ó a gente tem para retirar aqui ó o mínimo é 120 moedas então vamos pôr aqui ó 120 moedas tá beleza você receberá não deu o mínimo de satoshi ontem eu já consegui tirar o 0.02 a não deu sim aqui ó 35 satoshi só retirar aqui ó beleza com sucesso pago vamos ver se chegou lá vamos ver lá deixe board uso desse boi a lá mas já tô com 71 satoshi de bitcoin tá vamos calcular aqui ó eu tava com 36 mais 35 igual 71 isso aí galera dá para tirar todo dia tá você indicando aí para os seus amigos aí ó e visitando sites tá você vai poder retirar todo dia aí satoshi de bitcoin com essa alta do bitcoin aí você vai poder lucrar muito mais muito mesmo tá tá vendo que aqui ó já sobrou só 3.26 então amanhã vou deixar aqui ó meu robôzinho rodando que eu tenho esses pranos amanhã eu coleto mais aqui tá ok vou poder comprar mais um praninha aqui tá e depois eu visitar os sites que eu tenho para visitar e amanhã também eu pego o bônus diário tá então galera qualquer dúvida galera sonha tá tá em contato comigo aí tá em contato comigo aí tá vou deixar meu e-mail abaixo e zlj silva arroba gmail.com tá ok e também vou deixar para vocês aí link da argon clique link da carteira perta se vocês quiserem aí retirar em dólar tá em dólar tá e link da carteira falsa e tipei para ver para quem quiser tirar em bitcoin show 11 horas 56 minutos terminando esse vídeo um abraço a todos um ótimo semana e eu fui e aí